Primeiro, essa questão da vacinação e uma coisa que deixou eu preocupado, Carlos, que eu percebi na fala de alguns vereadores é que parece que tem gente furando o fio também por seguro. Tem alguma denúncia de alguém que furou o fio? Você tem alguma ideia, sabe de alguma coisa, vereador? Bom, primeiro quero deixar bem claro que eu acredito bastante no trabalho da secretária de saúde, doutora Raiz. Nós estamos aqui como braço apoiador para incentivá-la, porque não é uma luta fácil, o mundo todo está curvado perante a pandemia, não é uma coisa particular do município por seguro, é uma coisa que aconteceu aí com o nosso mundo, o mundo todo foi impactado por isso. Vemos sempre lutando, sou até o presidente da comissão aqui junto com o doutor Vinícius e alguns outros colegas, a gente vem sempre colocando no ofício o que a gente precisa aqui realmente, como eu ouvi alguns vereadores aqui falar sobre situação de fura-fila, nós vamos estar averiguando e fiscalizando realmente, porque aqui, como eu disse, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Se estiver errado, realmente, nós iremos levar até o Ministério Público. Como eu digo, de antemão, conversei com a secretária Alessandra, a secretária da doutora Raiz, e ela me garantiu que são protocolos seguidos, orientados pelo governo do Estado, né? São decretos que o município fica engessado sem poder fazer assim a sua particularidade. Como deixar de exemplo, nós recebemos 4.900 doses da vacina, sendo que 3.600 já foi destinado exclusivamente para cesar para os índios. Então o município, de fato, recebeu para fazer de sua atribuição 1.300 doses. Isso precisa ser bem esclarecido para o povo, para que atinja realmente as pessoas.